As dores humanas são apenas sensações, sensações fortes e intensas que chegam a doer e que inteligentemente o incômodo causado por elas faz nos movimentarmos, movimentarmos em direção ao amor, a luz de nossas mãos. O que dói nesse momento? O que é que te incomoda? O seu corpo, doente, cansado, demorido? Sua vida amorosa, não correspondida aos seus desafetos? Suas finanças? Nessa época em que só se fala de crise? Ou o seu profissional que não te realiza, não te satisfaz? Enfim, o que dói nesse momento? Repare, a dor só está fazendo você se movimentar para o alívio de todas essas dores. Comece agora mesmo, conheça finalmente o segredo revelado aqui neste congresso sobre como reconhecer as suas dores e e livrar-se delas definitivamente. Não é milagre não, é estudo, é empenho, é conquista. É fácil, muito fácil, 100% online e inteiramente grátis. Basta que você se inscreva, não deixa para amanhã. serão sete dias de muita luz, muita luz saberes, conhecimentos, informações, caminhos e dicas. Tudo com mais de 30 palestrantes, com total autoridade no assunto, dando dicas e apontando caminhos, ensinando, ensinando como você pode fazer isso. Porque só você tem esse poder. Viver com saúde, espiritualidade e bem-estar é a sua natureza. E como retomar isso? Faço. Aqui, nesse congresso, aqui você encontrará tudo isso. Dentro dos mais modernos mistos de estudo, espiritualidade independente, a moderna metafísica da saúde, na reveladora e misteriosa física quântica, e no tradicional, autoconhecimento. Com esse conteúdo, você terá todo o suporte para fazer o que ninguém pode fazer por você. Conquistar assim mesmo. E sentir toda a espiritualidade, todo o prazer e plenitude de viver uma vida saudável, aonde mora, aonde mora o bem-estar. Este é o cálculo. Conhecer assim mesmo. Seu espírito, sua essência, Deus em você, tudo está em si. Sinta-o. Comece agora. Essa é a hora. Escreva-se. Divulgue. Compartilhe essa ideia. Criando em torno de si apenas o melhor. E vivendo esse melhor. A nova era começa agora. Ela começa em você. Com você. Faça a sua parte. Gratidão. E aí E aí Tchau, tchau, tchau.